Agora, ó, nós vamos para a nossa aula de literatura. Falei que eu voltava, né? Como terminamos lá com o nosso livrinho da Fata Paladeira, né? Agora nós vamos trabalhar a caixa mágica de Luiz, tá? A tia já leu o livrinho, né? Espero que vocês leiam o livrinho em casa, para poder resolver as atividades, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Lá na página 27, literatura, né? 27. Então, vamos lá. A tia já leu o livrinho, né? Numelha a ordem de acontecimentos dos fatos da história, ó. Aí nós temos seis quadradinhos aí com imagens, né? Então, fica assim. A tia vai fazer aqui do lado. Olha só. Aí a gente vai, né? Númerar aí de acordo com a historinha, né? Que a gente leu lá no nosso livro, né? Então, o número um aí, ó. É este aqui, que ele está aqui sentado aí em pé, pisadinho, assim, no foguetinho, com o chapéu de mágica e a varinha, né? Então, aqui é o número um. O número dois, esse que está abaixo, com a caixa linda dele, né? Toda colorida. Ele está levantando a tampa da caixa ali, né? Número três. Lá em cima, ele está conversando lá com o pai dele, né? Que deu a caixa vazia para ele, né? Que ele não tinha entendido ainda o significado da caixa vazia. Então, está lá em cima. Número três. Número quatro. Ele está deitadinho aqui, ó. Todo ansioso. Lembra que ele passou uma noite ansioso para saber o que ele tinha dentro da caixa? Número cinco. E embora aquela parte que o pai dele entrou no quarto dele, e pede para ele pegar todos os brinquedos e colocar lá dentro da caixa, né? E número seis, ó. Foi a última que ele encheu os brinquedos da caixinha, né? E ele descobriu a máscara lá, que o quarto dele era lindo, né? Porque só vivia para o sábado e não tinha nem como entender as coisas do quarto dele, né? Então, essa página aqui é vinte e sete. Vamos para vinte e oito agora. Fica desse jeitinho, tá? Página vinte e oito. Número dois. Bora lá. Desenhe os acessórios de mágico e ruiz e deixe-o feliz. Aí, o que você tem que desenhar aqui dele? Uma capa, uma cartola e uma varinha, tá? Eu vou deixar aqui escrito, tá? Desenhar. Uma capa. Uma cartola, né? Que é aquele chapéu. E uma varinha. Que é o que falta aí dele, né? Ele, Luiz. Lá da número três. O pai de Luiz deu a ele uma linda caixa. Máscara figura que mostra o que havia dentro da caixa, né? Aí tem três caixinhas aí, ó. O que que tinha dentro da caixa que o pai dele deu? Tinha nada, né? Você vai marcar, ó. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Tem uma bolinha pra marcar, né? Aqui tem outra. E essa daqui tem pra cá, peraí. Então, o que que tinha lá dentro da caixa que o pai dele deu pra ele, ó? Tinha nada, né? Tava vazia. Por isso ele ficou com aquela cara lá. Achando que tinha o doido presente lá, né? Desenha a expressão de Luiz ao ver o que havia na caixa que marca a alternativa correspondente. Aí nós temos três opçõezinhas aí, ó. Tem assim. Ele ficou alegre? Quando ele olhou a caixa que não tinha nada? Ficou, não. Ele ficou preocupado? Também não, né? Mas ele ficou surpreso. Por que que você vai desenhar aí, Dani? Vai desenhar a expressão desumpresa, né? Então, você vai desenhar aí, ó. Uma expressão de surpresa, tá? Você desenha aí pra mim. Na número 4. Lá na página 29. Olha só, muito fácil, né? Luiz foi deitar muito ansioso para descobrir o segredo da caixa. Desenha como você acredita ter sido o sonho de Luiz. Aí, essa respostinha aqui, ó. Ela é pessoal, tá? Você vai desenhar aí pra mim. Resposta pessoal. Tá? Como terá sido ele, hein? Aí, você desenha aqui, tá? Como você acredita ter sido o sonho de Luiz, tá bom? Então, nossa aula de interação hoje, acaba por aqui, tá? Beijinhos e até a próxima. Tchau. Tchau.